Música O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior potencial de expansão do cultivo da oliveira e consequentemente da produção de azeite e de azeitonas em conserva. O estado possui hoje aproximadamente 120 produtores, especialmente em municípios da metade sul. Para incentivar ainda mais a produção de oliveiras, foi realizado hoje na Expo Inter, a tarde da olivicultura. No evento foram assinados dois contratos de financiamento entre produtores de Cachoeira do Sul e formigueiro com o Banrisul. O Banrisul vê como uma cultura muito importante porque nós descobrimos hoje que o Brasil importa 99% do azeite consumido aqui. Então é muito importante incentivarmos essa cultura que vai trazer certamente, vai gerar renda, vai gerar empregos. Isso é muito importante e o Banrisul está ao lado dessa iniciativa que é muito elogiável por parte da Secretaria da Agricultura. Os produtores beneficiados com os financiamentos acreditam que essa parceria entre o governo do estado e os bancos ajuda no desenvolvimento da produção de oliveiras. Nós estamos buscando com o Banrisul, com o governo do estado, o financiamento para iniciarmos uma produção de oliveira lá em Cachoeira do Sul. E para a gente que vai começar é muito importante ter o Banrisul ou ter a Secretaria de Agricultura nos apoiando. Durante o encontro, representantes do Banco do Brasil, Sicred e BRDE também assinaram termos de cooperação técnica com a Secretaria de Agricultura com o objetivo de apoiar os produtores.